Saudações, o Bruno Negras, Evandro na área, trazendo notícias do Flamengo. Quem sabe, sabe. E quem não sabe, vai deixar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Sabe por quê? Porque notícias do Flamengo é aqui. Então vamos para as notícias falar sobre Rodrigo Duchi, vice-presidente geral jurídico do Flamengo, que comemorou o efeito suspensivo concedido ao Gabigol. Esse jogo recebemos com muita satisfação e alegria o resultado do julgamento do efeito suspensivo do Gabigol no Cais, de 3 a 0. Essa decisão reconheceu que as chances de sucesso do Gabriel são razoáveis. Portanto, não seria justo que ele ficasse um ano sem poder exercer a profissão dele enquanto era julgado nesse recurso, até um ano a mais. A decisão não entra em maiores detalhes sobre as chances de sucesso, mas é um indício animador. A gente fica feliz que a decisão de recorrer ao Cais foi acertada como uma estratégia feita no começo. Foi como o Gabriel, um atleta internacional, ele pode ser julgado também na instância do Tribunal Pleno aqui no Brasil e segunda instância do Cais, na Suíça. E a gente fez essa opção de usar esse benefício de atleta internacional que o Gabriel é. Porque a gente entendeu que seria uma garantia de um julgamento menos emocionado. Pesta bem atenção nessa palavra, galera. Um julgamento menos emocionado. Vamos dizer assim, no exterior. Então estamos no caminho certo. Estamos com muita felicidade. E aí vamos poder contar com o Gabriel, que faz muita falta. E isso aí, vamos em frente. Palavras de Rodrigo Dusch sobre esse efeito suspensivo do Gabriel. E essa palavra ficou muito na minha cabeça de emocionado, um julgamento emocionado. Porque aqui no Brasil ele é conhecido e as pessoas podem usar de má índole com o Gabriel. Já na Suíça, ele é um jogador internacional, mas também não tem esse conhecimento todo assim lá fora. E os caras usam mais do senso. Então essa é a situação. Depois dessa explosão total de Gabigol livre para treinar e jogar, voltar a jogar o nosso Mengão, ainda teve a felicidade aí, galera, da Caixa Econômica aceitar e facilitar a venda do terreno do gasômetro. A prefeitura se posicionou favorável à construção do estádio. E Landim falou sobre o estádio do gasômetro. Palavras aí do Landim, que o Landim do Flamengo concedeu uma entrevista exclusiva ao GE e falou sobre detalhes da obra para o novo estádio do Flamengo. O mandatário Rubro Negro pretende que a futura casa flamenguista tenha a capacidade para 80 mil pessoas. Sabendo das proporções do terreno do gasômetro, Landim explicou de que forma a planta do estádio tem sido planejada. Abre aspas para Rodolfo Landim. É sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil metros quadrados. A gente já fez um projeto de colocação desse estádio. Ainda daria chance da gente fazer uma grande praça na frente. Em volta dessa praça, a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condições de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso. Questionado sobre o estádio com metros quadrados, bem semelhante à capacidade bem menor, o presidente do Flamengo falou sobre o estádio mais vertical. Abre aspas para também o Rodolfo Landim. Tudo isso foi pensado, quando foi testado, foi para a capacidade de 80 mil pessoas. Mas é claro que tudo isso levado em consideração algumas expectativas em relação à demanda de espaço de saída. Por exemplo, para atender a legislação de corpo de bombeiros, é uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil. Seria uma arena bem vertical. Perguntado sobre o estádio e inspirações para o projeto Rubro Negro, o Single Woodland Park, do Borussia Dortmund, e o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, são algumas que se aproximam das ambições do Flamengo como um molde para a construção do estádio do Flamengo aqui no gasômetro. Quando você usa o Maracanã, ele tem um desenho mais antigo, um desenho aberto. É parecido com os estádios antigos, nos quais você tinha ainda uma pista em volta. E a ideia é que seja um estádio bem mais encaixado. Um exemplo, o estádio do Real Madrid. Estádio bem mais vertical. E aí finalizou o presidente Rodolfo Landim. Cara, pensou? Um estádio do mesmo formato do Real Madrid, mano. Vocês imaginaram o torcedor Rubro Negro? Caraca, mano. Isso seria surreal, mano. Gabigol de volta. O Gabigol atacante aí, né, se relacionado no confronto contra o Amazonas quarta-feira. Já pode ser relacionado. É importante se alentar que apesar da suspenso, o Gabriel continuou mantendo aí a sua rotina de treinos com profissionais do Flamengo e em sua residência. E por conta disso, a tendência é de que esteja 100% apto para jogar contra a equipe do norte do país, a que é o time do Amazonas. O camisa 10 foi recebido hoje debaixo de muitos aplausos aí da comissão técnica e funcionários do clube na sua chegada hoje ao CT do Ninho do Urubu para realizar o seu primeiro treino após o resultado do efeito suspensivo. Cara, a chegada dele foi surreal. A chegada dele. Isso daí é muito bom para ele entender o quanto ele é importante, não só para a gente torcedor ou para o negro, mas também para o Brasil.